Então, a historinha rapidinha aqui, a gente se conheceu no show do Cicá que nós somos, foi um pra caramba, ia falar outra palavra, mas, pra caralho mesmo, ele é fã dele, ele é foda, então eu acho que tinha uma oportunidade melhor. E aí, então agora chegou um momento, né, viu mulher, você aceita casar comigo? Aceito. Amanhã, eu gosto de vocês, porque vocês ajudam, viu? Que legal. Olha, se eu cantar no casamento dele, eu vou convidar todos vocês pra mim. É mais do que justo. Amanhã, nós já estamos, falta pouco tempo pra três horas de show, e tá aqui ó, a galera tá aqui, tá todo mundo cansado, ó, vocês estão cansados não? Tá vendo? Próximo ano, vocês se preparam, seu... É o que? Que é o amor de morra! Que é o amor de morra! Que é o amor de morra! Morra de São Paulo, um visual maravilhoso, terceira praia, galera do Brasil inteiro está aqui, marcando presença, tá? E eu te convido no próximo ano a estar aqui com a gente. Agora vamos fazer o seguinte, levanta as tuas mãos aí, bate na palma assim ó. Lobinho! Vamos fazer de conta que nós estamos começando agora. Tá filmando aí? Hã? Se o cara ia chegar pra casa, faz uma verdade pra frustrar... Na palma, na palma! Bebem, beijem, bebem, não beijem, não beijem, não beijem, não beijem. E você tá do lado de outra pessoa, não beijem, não beijem. Eu tô do lado que... É que o sol, que o sol, que o sol, que o sol, que o sol... Tomando! O que é que ele se livrar e só o sol... Agora eu vou lá! Já que eu, já que eu, vai! Segura mais, morre o sol! Foi do reforme, fazer ela de besta, foi caçar pra cabeça... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não...